Petistas ficaram irritados com o deputado estadual André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O motivo? Ele recebeu no gabinete uma delegação chefiada pela embaixadora venezuelana Maria Tereza Belandria, indicada por Juan Guaidó e opositora ao ditador Nicolás Maduro. A decisão de Siciliano não pegou o bem dentro do PT em meio às campanhas municipais da eleição desse ano. A sigla liderada por Lula reconhece o ditador Nicolás Maduro como o legítimo presidente da Venezuela. Em um minuto queremos ouvi-lo, Augusto. Por que eles não ficam bravos com a presidente do partido, a Gleisi Hoffman, que não para de dizer que a Venezuela é uma democracia? Por que eles não ficam bravos com o Lula, que depois de virar noivo do Hugo Chávez, também resolveu namorar o Maduro e mandou várias declarações de apoio e tal, e continua achando que os companheiros venezuelanos comandam uma democracia. Eles fazem isso agora porque são oportunistas. Eles, como sabem que a eleição é decidida por um povo que entende que a Venezuela é uma ditadura, eles agora querem esconder a sua simpatia por regimes autoritários e totalitários. Então o PT vai pagar de novo o preço pelo seu autoritarismo e talvez seja maior que o preço pago na eleição passada, na eleição municipal passada. Um minuto para você também, Ana. Eu voto com o relator, Vitor, eu acho que a palavra é essa, oportunismo. Sabe que estamos em tempos eleitorais e que o brasileiro, de alguma forma, está tentando achar uma maturidade política. Sabe de tudo que a Lava Jato expôs. A Lava Jato foi um banho de justiça e expôs exatamente essas vertentes corruptas aí do PT, até entrelaçados, o partido entrelaçado até com ditadores por todo o globo. Então a palavra é oportunismo. E você, Fiusa, o que pensa? Em 30 segundinhos, por favor. Não, a minha curiosidade é o que os representantes do Guaidó lá foram fazer no gabinete do PT. Acho que não sei se deram o endereço errado para ele, porque se eles são os opositores ao chavismo, àquela barbaridade do Maduro, o que eles foram visitar o PT? Não deu para entender. Não deu.